Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, acabou de lançar aqui a retrospectiva animada tão aguardada do Castanhari. Como sempre, ele lança todo final de ano e a gente sempre tá reagindo, tá? Acho que a partir de um certo ponto, a gente começou a reagir pra frente. Acho que 2020, né? Pra frente, a gente começou a assistir. Aqui, reagindo com vocês. Então, vamos conferir? Teve só um que a gente perdeu e aí a gente reagiu um Castanhari analisando. Pô, a gente perdeu o vídeo. Ai, fiquei tão triste. E a gente viu a análise dele. É verdade. Mas ficou bem da hora também. Fit, Kevin, o Cris. Interessante, mano. Kevin, o Cris? É um cantor, não é? Então, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Todos os retrospectiva animada que a gente já reagiu, eu vou deixar aí nos cards pra vocês, tá? A gente não vai pausar. Vamos tentar pegar as referências, assim, de primeira reação. É. E aí, no final, a gente vai olhando os frame-a-frame. Tá ok, Kevin, o Cris. Tô em animação. Ah, é. Vem que vem, na retro, com a voz do chefão. Live, vizinha, de roupinha, nova sensação. Ah, ah, ah. Se existe de NPC, que deseja do céu. Toma, 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 toma. Posso oferecer. Café, café, café. Ah, ah, ah. Eu não aguento. Flores, flores. Ai, rosa. Ai, bolida. Obrigado pela rosa, 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 rosa. Uh. Esqueci o nome dele. Ah, Sergio. Ah, o volo. Gato de botas. Ah, não, mim. Ficou assim. Toma, 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 toma. Giu-giu-se. Ah, Barbie. O Pei-ray-mer ali. O que acontece? O cara da linda ganhou um Oscar É É É Eita A pequena sereia Cheio Caraca, várias coisas Ah Tony Tornado Divórcio Maior votador Nossa, teve pra caralho esse bagulho Vida pela guerra um tormento Querem o fim de um simples casamento A Larissa renuncia e diz aito milhares Vem pra turno, mas você o prato é traição Toma, 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 toma CR7 C'est Jadi Joga, joga, joga Zelda Homea-Aranha Rog�� Street Fighter Mortal Kombat Alderman Grand Saga Saga Vamos Na hora também, também vamos. As pessoas que morreram, né? Sempre tem essa homenagem. Ó, os atores, dubladores. Glória a Maria. Caraca, mano. Nossa, me arrepiei. O Gil, ó, que é do meme. Aham. Nossa, pra ser Siqueira, ó, que morreu recentemente. Mano, muito foda, velho. Vamos dar uma passada rápida aqui? Teve algumas coisas que passou tão rápido que eu não consegui compreender a partir das referências. A moto lá é o quê? Deve ser os caras que andam de moto sem capacete na rua. Final de ano só tem isso. Não, mas, ó, 2024 chegando já, ó. Tá entrando aí. Ó, The Last of Us. Tipo, aqui mostrou o Luffy, porque, né, foi o ano de One Piece, né, Nika. Aí teve The Last of Us, né, que foi uma das séries mais aclamadas do ano também. Sim. Foda. E TikTok. Nossa, TikTok e NPC é o que mais teve aqui de referência, né? Ó lá, gatinho. Ó o Mario aqui, cadê? O que o Mario tava fazendo, mano? E.T.? Ah, é que foi descoberto. Ah, é, né, que o cara lá, ele deu o veredito lá que ETs existem. E o Duende, ele é o quê? Deve ter a ver com o NPC, mano. Mario Duende? Ah, o Spy Family e o... Ah... Esqueci o nome dele, mano. Mano, essa dancinha aqui eu não entendi. Essa roloira. É a Barbie. Quem é Threads? Threads flopado. Sei lá. Aí deu um tiro nele, é ele? Ele é o Threads? Ele aí é aquele cara que tem o cabelo cacheadinho. Eu esqueci, mano, o nome dele, véi. Sergião. Eu não conheço. Ó o Todô. Caraca. O que é esse velho aqui? Mano! É o... É o Renato Cariani? Não é. Não é, não. Será? A polícia tá lá. E ele comendo. Será? Será? O Padre... Ó, o Padre Marcelo Rossi foi engraçado. Mano, real. Colocou a cabeça de um cavalo, o Horst. Tá ligado? Meu Deus. Muito bom. Gato de bota. Mano, realmente, esse padre aí, ele era assim, ó. Pô, do nada o cara cresceu, mano. Tomou o suco. Não tem outra explicação. Tomou o suco. Fake Nere, tá? Fake Nere, hein? O Cossi, ele era magrinho e do nada, bum, explodiu também. Ó lá. Com o Juice. Isso aqui foi referência a Jojo. Muito foda, mano. Gostei. Da hora demais, cara. Adoro o Jojo. Tá no cinema. Aqui foi o Mario, né? Uma das animações mais aclamadas. Aí, ó. Barbie Oppenheimer, né? A referência que o Barbie massacrou Oppenheimer. Em bilheteria foi assim, né? Esse eu não entendi. Eu não entendi essa parte do protesto. Ah, greve dos roteiristas. Pode crer em Hollywood. É, lá de Hollywood. Agora eu lembrei. Tem até aqui, ó, o Homem-Aranha, os atores aqui, o rock. Aham. Da hora. Five Nights. O cara da múmia ganhou um Oscar. Então, eu não entendi esse bagulho, porque eu não acompanhei o Oscar esse ano, não. É. Batman. Flash. Flash. E a gente não costuma ir pro cinema mais, né? A gente só assiste em live as paradas. Eclipse. Mano, eu não vi o eclipse desse ano. Então. O céu cinzento. A gente não viu. IA. E pra Zias que todos morrerem. 2023 vai ficar marcado pra história como a revolução das IAs. Onde tudo começou. Pra daqui 30 anos, o mundo vai estar sendo acabado por IAs. Aí tu não fala, nossa, tudo começou em 2023. É. Estamos aqui hoje com o mundo apocalíptico. Sim. Lá em 2050 e pouco. Esse bagulho da geleia eu não entendi, não. É algum meme? Olha que eu acompanho bastante meme, mas dessa vez eu não entendi, não. Tem a ver com o Messi pedindo em casamento. Não entendi, não. Ah, é. Submarino que explodiu lá no fundo do oceano. A Shopee, a porcentagem que eles estão tirando agora, Shopee e Shen, né? Não falou aqui do remessa conforme, dessa taxação absurda de coisas importadas, tá ligado? Então, mas deixou ali. Mais ou menos, podia ser mais explícito também, né? Nas entrelinhas. Eu não entendi Beatles uma última vez. É o último show do Beatles? O que que é isso aí? Não sei. Eu não sei nem se Beatles tá vivo ainda. Porque Beatles é antigo, né? É. Mas deve ser algum dos integrantes de Beatles, sei lá. Eu não manjo nada de Beatles, galera. Também não. Não vem me hate por causa disso. Oxi. Oxi, nada a ver. Ah, recorde. Ludmilo. Ah. Eu não entendi esse bagulho. É o quê? Ah. Sandy? Sandy de Sandy Júnior. Ah, tá. Sandy Júnior. Terminou o casamento. Se divorciaram. É. Não falou da Ana Hickman também, né? Não. Que também se divorciou. Bambam? Bambam? O que que o Bambam fez esse ano? Mano, não sei, velho. Oxi. Tô por fora. Também. Ó, o maior pontuador da NBA. Biografia da Britney Spears. Ah, ela lançou a biografia. Tô por fora. Toma na cara. Toma. Eu não entendi essa parte também desses veinho aí. Braskem. Tá, eu não entendi. Será que o que tem a ver com o governo faturando em cima da população? Ou será que tem a ver... Ó. Demolindo casas e eles faturando. Sei lá. Não sei. Isso aí foi triste, hein, mano? Que ano complicado, né? Isso daí do cabelo rosa, eu não tô sabendo desse casamento. Tô querendo acabar com o casamento gay, não é isso? Ah, deve ser isso, então. É, ó, LGBT aqui. Aham. Isso aí foi engraçado. O Prato é traição. Eu não manjo de mais você. Ah, tá. Aquilo tem a ver do... Da Luísa Sonza, que ela foi na... Na Ana Maria Braga lá tomar café da manhã com ela e falou... Expôs tudo o que o Chico fez em forma de um texto. Eita porra. Caralho. Ele treinou ela no banheiro de balada sujo. Com outras. Que bosta. Mano, o CR7 aqui faturando milhões, ele... Ó, Arábias. Ele foi pras Arábias também, eu não sabia que o CR7 tinha ido. Sabia que o Neymar tinha ido. Mas o CR7 não sabia não, mano. Também não acompanha o futebol, né? Eu só fico sabendo quando os bagulhos... Meio que explode a bolha e todo mundo começa a saber das coisas. Aparece no Instagram alguma coisa. São Paulo ganhou o quê? O Libertadores ou foi o quê? Brasileirão. Alguma coisa, né? O que é esse de bigode? Não sei. Cabelo longo. O Júnior. Eu acertei todos os jogos que passou aí, tá? Aham. O Gote. Respeita. Ah, a caixa derretendo. Que derreteu no calor. No calor absurdo que teve, verdade. Deus me livre, velho. Foi surreal. No ano que vem, vou jogar... GTA que foi, nossa... Explodiu aí o lançamento do trailer. Aí você também vai, velho. Acompanha, inclusive, na nossa live. Johnny em live, tá? A Twitch. Quando lançar, nós vamos jogar. É, com certeza. Vai demorar, mas acompanha aí, já. Que isso, que isso. Aqui, ó. Todo mundo aqui. Ah, Larissa, Manoela casou. Recente. Tartaruga Ninjas, Mario. Tem umas coisas que eu não tô sabendo. Também. Eu não tô identificando, mas ok. Aí vem uma homenagem. É, Rita Lee, que eu não tinha visto. Tem uns que eu não conheço, não. É, eu também. Bom, é isso então, mano. Pequena análise, assim, bem por cima. Não foi frame a frame, mas foi o que a gente conseguiu pegar aqui, olhando. É, muito da hora as referências. Teve algumas coisas que eu achei que dava pra ter colocado, mas talvez por causa de algumas polêmicas não colocou. Babi. Será que é dele? De Castanhari? Eu nem tô sabendo de nada. Será que foi algum cachorro famoso? Tem cachorro que é famoso. Com milhões de seguidores. É, mas eu não conheço. Bom, então vamos ficando por aqui. Deixa o like aí pra fortalecer. Tamo junto e até o próximo. Nossa, até a palmeirinha morreu. Meu Deus, eu não sabia. A vovó que faz comida boa. Agora tchau. Meu Deus, eu tô triste. Tchau, tchau, tchau.